Música Acordo de cooperação rua entre o governo Timor-Leste e o China cancela também a fase de discussão. Sexta semana, ministro do negócio estrangeiro, República Popular China, Wang Yi, com a delegação do Estado do Timor-Leste, a ministro do negócio estrangeiro, a cooperação Adaljiza Magno, como o líder nacional de Siracelok. A visita do governante do China está em acordo com a cooperação do governo Timor-Leste, antes de ser preparado. Mas de repente, o acordo com a cooperação rua cancela também a razão também a fase de discussão com a lei de Siracelok não é assinado o acordo com a cooperação. Acordo com o governo Timor-Leste e o China assina o acordo com a cooperação com a economia técnica, acordo com o protocolo com o envio de equipa médica chinesa, acordo com o contrato com a licença de administração do Estado da imprensa, na publicação de Rádio Cinema Televisão China ou Rádio Televisão Timor-Leste, no acordo com o estudo de viabilidade na fase da rua, projeto de demonstração de TNBA. Enquanto o acordo com a rua deve cancelar o macaneção, acordo com o transporte aéreo civil, no acordo com a agrícola entre a província Hunan-China e o município de Manatuto. A ministra Adalizia Magno Hatutan lheu-se acordo com a cooperação com o relacionamento bilateral entre o Timor-Leste e a República Popular China. Hoje em dia, no futuro. Em reunião bilateral com o senhor ministro de Negócio Estrangeiro China, senhor Wang Yi, a amiculia assuntos barracas, assuntos de cooperação, atualmente então cooperação entre o Timor-Leste e a China. Lhe lheu-se na área econômica, e estamos encorajando-se a mais real o investimento do ENE. Lhe lheu-se na área agricultura, pesca, nós estamos em Serselotan, nós estamos agradecendo-se a contribuição, nós estamos durante o tempo da pandemia, e nós estamos em Serselotan e Nangkotuk. Além disso, o governo China no Timor-Leste, nós estamos em Serselotan, nós estamos em Serselotan e o campo de futebol amizade, nós estamos em Serselotan e o Confucius, Instituto Negócio Timor-Leste. Durante o Timor-Leste, o governante José China, nós estamos em Serselotan e o presidente da República, José Ramon Jorga, primeiro-ministro Taur Matanruac, secretário-geral partido Fratelín Maria Alcadiri, nós estamos líderes carismáticos que era o Senano Guzman. Notuirá a agenda a Delegação Ministro Negócio Estrangeiro Cooperação China, Seifila Faliba China e a sábado Tukuhat Lorocraic, Agustino da Costa, XMN.